Música 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 Olha, 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 essa bota tem a ver. Essa dama, a própria rainha da dama que movimenta todos os peões. Mano, você é do samizanga que é sequela. Sabe de uma. Vou tirar medidas oculares, controla os olhos, controla, controla. Medidas oculares, ué. Tem a ver com bem, espera. Filha! Moça! Tá fazendo gastar aqui o shortoxi? És muito confiançudo, sabes, né? Assim mesmo, esperaste eu estar bem distante pra me chamar. Desculpa. Confiançudo como, moa? Eu não te chamei daquela hora porque nós homens somos o seguinte. Primeiro deixamos você passar, olha, vê a tua parte frontal. Tá nice. Vê a tua parte traseiral. Tá very nice. Te dê um camônimo, para só aí, quero falar contigo. Eu quero um minuto do precioso tempo. Ou sei que você não tem saldo. Um minuto quando eu te pedi. É do teu precioso tempo, filha. Para só aí não se arrepender, filha. Espera. Assim, queres falar comigo? Olha, se queres falar comigo, a distância é 50-50. Se não entendes inglês, a distância é a mesma, querido. Então aconchega-te. Ainda bem que tu sabes que a distância é a mesma, filha. Como a distância é a mesma, eu e tu vamos percorrer a metade dessa distância no meu referencial da nossa trajetória. É no centro, filha. Tu vens? Eu venho com o homem. Tu falaste 50-50 no meu centro. Tá bom. Ei, caramba, ui. Tá fofo, ui. Tá fofo. Depois ele é na areça. Liviça. Vou conxigar, vou conxigar, vou conxigar. Mete. Estás muito armada em físico. Prazer, eu sou Isaac Newton. Olha, filha, eu não vou estudar muitas voltas, eu gostei de ti. E o que eu sinto por ti está se refletindo nos meus olhos. Olha nos meus olhos e vê o que é que tu diz. Nos teus olhos até eu já olhei bem, mas só consigo ver as rama e lá. Espera, nunca me conto. Se eu respondi, tem muita desconfiança quando vos mostro a um estudante. Essa cena de rameira também hoje não vai ver nada muito bem nos olhos, filha. Mas eu gostaria de me conhecer melhor. Me conhecer melhor como? Saber o meu nome completo e o puro. Coisa. Olha, moça. Tu não bebes fino? Desconheço essa chabotice. Porque se tu bebesse fino, nunca devia ser muito grosso assim comigo. É o seguinte, filha, olha. Eu sou primo do John Nelson. O senhor da Vines Boys. Estou aqui no Sequel. É vindo a um dos passeios. Vi você a passar, filha. Não resisti, sabe? A minha alma estava lá em cima. Descei logo. E fiquei logo, sei lá. Andou algumas coisas estranhas no meu corpo. Gostaria de sair contigo. Pode ser feito. Pode me encontrar na casa do John Nelson. Olha, eu só vou ter contigo. Porque és primo do John Nelson. Não por mim, não por mim. Olha, vou te avisar já. Leva o hambúrguer. Não, você por ter que levar uma hambúrgueria e os moços que atendem a hambúrgueria. Não se preocupe. Vai gostar mais tarde. Agora vou ligar no John Nelson para falar que o Sequel me recebeu bem. São bom, amor. Deixa eu chamar no café. Vai morrer. Vai ligar para o troco. Vai carocha. Vai me ligar na cabeça. Essa chama-se Buba. O próprio Buba. Deixa eu ligar para o troco. E aí? Vai chamar. Eu tenho um rapido assim. Eu tenho um rapido assim, eu tenho um rapido. Eu tenho um rapido assim. Eu tenho um rapido. Eu tenho que dar boas novas. Do reino. Tem mais breve. Tem mais breve. Bom gol de novo. E de Alione. Alô, Moncota. E aí, e aí, e aí, e aí, João Nilson? Olá, monangue, é o seguinte, é o seguinte, tá vendo mais tarde? Tem uma dama que eu lhe conhece aqui na vossa banda, olha, dama tá vivo bem, e essa dama tá vivo bem, não é, essa dama, tipo, não é daqui, tipo, a moça caiu do céu. Fala sério. Chitê, esqueci de pedir o número daquele caos. Dama correspondeu, olha, mais tarde arruma já to lençol de xixi, põe a lençol de xixi numa banda, e eu vou ocupar o quarto mais tarde. e essa dama vou lhe fazer sentir, vou lhe fazer sentir, bro! Chitê, você é mesmo enjoado, é? Não, tá mou conta, não, você é enjoado. Calma, tá sem que banda? Ah, tá fixe, tá fixe, com isso aí, na parede dos motocastros. E a moça sul, e essa dama vou lhe maltratar, mano, eu já ando preparado. que faru, ancorô, timba-timba, todos mamoteiros, eu vou lhe maltratar. Ela vai saber o que é bom pra tosse, vai saber o que é bom pra tosse. Ei! Ei! Ei, aí, vou deixar a história não sei o que, né. Vou todo o mambo, tá preparado? Essa dama, eu vou lhe maltratar. O que eu vou lhe fazer não é de bem. Ela não vai entender, ela só vai entender que uma hora, um bom lhe dá fazer quatro, cinco horas, Fala, moço, é o quê? Depois ela é bem bonita já, porque gosta de gira assim o cabelo dela. Vai caramba fazer já, moço, é o quê? E essa não para, por quê? Eu vou lhe falar. Fica calmo, sou heronacional. Meu tempo é chegar e dizer que ele se mete com ela. Eu sou próprio nervoso. São os kit que ela vai utilizar. Olha pra mim. Mãe, alô? Alô? Alô, Xi? Olha pra mim! Coisa! 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 Esse gajo é muito enjoado. Você já fez o mamba? É o que então? É o que então, moça? Se eu lhe peguei no ombro, eu começo a treinar assim. Essa doença assim. Se ele tiver, sair puxa na boca. Vai te contaminar. Não faz isso! Vai te contaminar! Ui, 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 ui. Já vazou, já vazou. Não faz isso, não faz isso. Não faz isso. Você também se mete com cada panique. Não, ela me encontrou a falada e disse que quando ela vai falar de... Ancoro, o que faz o entre-eres? Eu não lhe falava do cripo. Você falou do telefone. Essa é a nenga do que ela não beituaada. Ela não vai fazer a samba do que ela não. É, 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 é. Tchau, tchau.